Boa tarde galera, beleza então? Feliz Natal e um próspero ano novo. Deus que abençoe ricamente todos vocês aí inscritos no canal. Beleza então galera? Então vamos com o vídeo? Valeu! Ok? É galera, vamos começar com fé em Deus a caminhada. Agora pelas estradas do Brasil carregadinho.com via feira de santana sul da Bahia galera. Feliz ano novo, mais uma vez para todos vocês, que vocês são gente boa da melhor qualidade. Vamos aqui pegar a BR aqui. 2, 3, 5, depois cair na 101 e arrochar o nó. Arrochar o bambu. Carguinha tá boa, tá leve né? Já vamos por aí pelas estradas do Brasil. São completamente... 17 horas no horário de Brasília galera. Estamos aqui na saída de Aracaju, da capital sergipana. Aqui tá um pote de ônibus. E ali tem o viaduto da BR-101. Então galera, não se esqueça, vai lá. Deixa seu comentário, seu joinha, meta o dedo aí. Dando seu like, né? Que é bom pro canal aí. Vamos botar o canal pra bombar mesmo. Ok? Aqui é o viaduto da BR-101. Aqui no trevo de Aracaju. Vamos botar o botão aqui no trevo de Aracaju. é o 6130 é galera, já estamos completamente na BR-101 passando aqui na Mercedes de Aracaju na Manta, Volkswagen a Mercedes amadiza 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 aqui tem a Scania a nossa retaguarda aqui é a esquerda e ali na frente tem a Volvo ali na subida da serra ali ali na subida da serra ali na subida da serra um desnatal ali na subida da serra ali na subida da serra